Olá para todos, sejam todos bem-vindos ao MyAlinux. Nesse vídeo então a gente vai estar fazendo nossos botões, beleza? Como vai ser a criação dos botões em si, vai ser todos criados da mesma forma, eu vou fazer um botão aqui, beleza? Vou explicar como é criado esse botão. E no próximo vídeo então vou estar implementando uma função nesse botão, beleza? E depois é só replicar essas funções. Então a partir do terceiro vídeo que eu vou falar sobre os botões, a gente vai fazer de forma sem parar os botões, tá? Implementando, criando, fazendo e acontecendo. Bom, para começar é aqui que a gente vai estar definindo se a nossa calculadora, tá? Eu estou sem no modo virtual, eu vou colocar o meu código protegido dentro da pasta calculadora. Como é que a gente faz isso? A gente já viu como é que a gente faz. Então, source virtual bin activate, beleza? Esse nome aqui é simplesmente esse nome aqui que aparece aqui para nós que a gente configurou nas primeiras aulas, tá? Através do módulo venv, do virtualenv, beleza? Aí ele cria essa pasta aí para nós aí, tá? Quando a gente fez um código lá, tá lá no início dos vídeos, tá? Onde ele traz tudo o que é necessário para o Python funcionar, tá? E tudo que a gente pode instalar, tipo módulos, então aqui já vem o pip instalado junto aqui, nesse módulo aqui. E dessa forma a gente consegue instalar coisas dentro da nossa pasta do projeto sem que a gente precise instalar no nosso sistema verdadeiro. E isso evita um monte de erros, tá no nosso sistema. Lembrando que o Linux usa Python no código fonte, basicamente. Tá lá das bibliotecas, lá da lib, por exemplo. Beleza? Então, para não afetar o nosso sistema, existe essa forma de se fazer programa em Python. E é por isso que é altamente recomendado criar um ambiente virtual, ok? Bom, continuando aqui, eu não me lembro se eu disse isso aqui antes, mas se por acaso eu estiver no modo virtual e quiser sair desse modo de enjaulamento, é só escrever aqui, ó, deactivate, tá? Ele sai e agora a gente está no terminal normal, tá? No terminal do nosso Linux. Se a gente quiser, então, acessar o módulo que a gente criou, o da pasta virtual, então a gente digita o seguinte comando, tá? source virtual barra bin barra activate, tá? Dou enter e volto novamente para o modo virtual. Bom, aqui então, aqui embaixo, eu vou estar criando uma função que eu vou chamar de... Vou declarar a função, né? A gente declara com def e agora vou colocar o nome dessa função. Vou colocar o nome de botões, em português mesmo, porque é o nosso código. Então, botões da calculadora. Da calculadora. Beleza? Sempre que a gente precisa dessa função em outros... Em outros painéis, em outras janelas, no caso. Em outras partes de outras funções. A gente vai precisar ter acesso aos botões em si, né? E as funções dos botões. Para isso, a gente coloca o self aqui. Para representar esse parâmetro, tá? Como se fosse uma passagem de parâmetro com valor. Um valor indefinido. Nesse caso aqui. Bom, aqui eu vou botar um pass por enquanto. Beleza? A função nossa está criada aqui. E eu preciso chamar essa função. Tá? Dos botões da calculadora. Lembrando. Que se eu executar aqui o nosso programinha. Para a gente relembrar. A gente vai ter dois painéis. O primeiro painel de cima. Representa o conteúdo do display. Se a gente tiver, por exemplo. Aqui a gente não vai trabalhar com um histórico. Que nem a gente viu lá no. A calculadora do Windows, né? A calculadora do Windows trabalha com um histórico. E aí a cada cálculo que a gente faz aqui. Ele grava no histórico. E no display ele puxa. Esse cálculo do histórico. Trazendo por último. Então trazendo a última informação. Gravada no histórico. Tá? A gente não vai estar trabalhando dessa forma. A gente vai estar trabalhando de uma forma mais direta. Para calcular mesmo. E trazer o resultado direto aqui. A cada cálculo. Vai ser um cálculo novo. Que a gente vai estar fazendo aqui dentro. Através dos botões e teclas do teclado. Beleza? E aqui embaixo a gente tem essa parte. Com uma cor diferente. Que a gente definiu. Beleza? Só para representar. Para a gente saber que aqui tem dois painéis. Esse painel de baixo. O painel dois. A gente vai ser responsável pelos botões. Que a gente vai colocar aqui dentro. Ok? A gente viu que. A gente tinha. Funções aqui. Como place. E pack. Para a gente poder. Posicionar os elementos. Tá? Aqui nos botões. A gente vai usar. Um. Posicionador novo. Uma função nova. Chamada grid. Porque a grid. Ela vai ficar melhor. É. Para a gente. Inserir esses botões. Aqui dentro. Ok? Fica mais organizado. Enfim. Beleza? Mas. Se vocês quiserem. Usar o place. Ou o pack. Não tem problema nenhum. Também pode ser usado. Ok? Beleza. Bom. Aqui em cima. Então. Aqui. No nosso. Construtor. A gente tem o painel botões. E aqui mesmo. Aqui dentro. A gente vai estar chamando. É. Os botões. Beleza? Para ficar tudo. É. Para ficar tudo. É. agrupado ali dentro. Mas. Por enquanto. A gente precisa. Construir os botões. E é por isso que a gente está no construtor. Da classe. Calculadora. A gente vai construir os botões agora. A partir de agora. Para isso. A gente vai chamar. Self. Ponto. O nome da função. Botões da calculadora. Ok? Isso aí. A partir de agora. Então. Basta a gente. É. Começar. A construir nossos botões. Aqui. Dentro dos botões. A gente vai ter. É. Campos lá. Chamados. Tamanho. E altura. A gente pode definir. É. Altura. E largura. Padrão. Para o nosso botão. Beleza? Como. Eu não vou. Não vou ter. É. Não vou usar. Essa altura. Em outra parte do código. Somente na. Para definir um padrão. Para os botões. Então. Eu posso usar aqui. Sem. Tá. Eu posso criar. Variáveis. Aqui. Sem. Self. Para representar. Os valores. Do tamanho. E da altura. Então. Vou. E. Eu testei. É. Alguns valores. Tá. De largura. Altura. Fica. A critério. De vocês. Agora. É. É. A parte. De vocês. Pensar. Se vocês. Vão. Querer. Uma calculadora. Grande. Se vocês. Vão. Querer. Uma calculadora. Pequena. Né. Se. Vai ser. Minúscula. E vocês. Vão. Aumentar. Ela. No. No. Maximizar. Enfim. Tem. Vários. Várias. Formas. De se fazer. Tá. É. Agora. Eu fiz. Versão. Unstable. Tá. E essa versão. Aqui. É. Estable. Né. Ou seja. Essa versão. É. Estável. Beleza. Então. Eu já. Tenho. Já. 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 Diferente. Onde vocês. Estiverem. Beleza. Bom. Seguindo aqui. O barco. Então. Estar. Digitando aqui. Largura. Entre. Aspas. Duplas. Vou. Estar. Colocando aqui. 169. Tá. Vou. Fazer aqui. Os botões. Mesmo. Altura. Vai ser. Igual. A. 55 pixels. Beleza. Então. Esse. Vai ser. Padrão. Da. Dos botões. Um pouquinho. Maior. Na. Altura. E. Meio. Que. Um. Padrão. Aqui. Na. E. De forma. Proporcional. Na. Altura. Lembrando. Que. As imagens. Que. Que. A gente. Baixou. Tá. São. 32. 32 pixels. Beleza. Bom. Uh. Vamos lá. Beleza. Agora a gente. Já tem. Altura. Agora falta. A criação. Do botão. Em si. Né. Mas a gente. Precisa. Ter. É. A imagem. Do botão. É. A primeira. Imagem. Do botão. Deixa eu. Deixa eu. Vim. Aqui. Cadê. Projetos. Projetos. Talvez. Calculadora. Ícones. Acho que aqui. Tá. Vou abrir aqui pra gente. A gente vai ter. Então. A porcentagem. Tá. Esses dois. C. E. C. Tá. Eu não vou fazer. Ao invés disso. Eu vou substituir ele. Pela. Por limpar mesmo. Sabe. Ou seja. Só por C. Tá. Eu não vou fazer. Eu vou deixar somente. O que seria equivalente ao C. Aqui. Eu não vou fazer. É. Com o carácter C. Beleza. Ao invés. De ser. O carácter C. Eu vou tá colocando aqui. O símbolo aqui ó. Da vassourinha. Beleza. Só que reparem que o símbolo da. Da. Da vassoura. Ela tem uma estrutura. É. Até que. Que altinha. Beleza. Se eu fizesse. 32x32. E. Fica muito estranho. Na visão. Na minha visão. De usuário. Tá. Que eu vou usar a calculadora. Então. Por isso. Que eu me obriguei. A fazer essas medidas aqui. Ok. Pra não parecer tão estranho assim. Seguindo o barco. Então. Já que eu não vou ter. Esses dois botões. Vai ficar um espaço vazio aqui. Certo. Hã. Somente. Nesses. Nesse. Nesse espaço aqui. A gente vai tá fazendo o seguinte. A gente vai ter. Eu vou ter. Todo. Esses dois espaços aqui. Tá. Vai ser ocupado. Pelo nosso limpar. Tá. Beleza. Então. A gente. Aqui. A gente vai ter. Três botões. Tá. A gente vai ter. O porcentagem. O limpar. E o apagar. Beleza. Aqui em cima. Certo. Hã. Aqui. Eu acho que eu não fiz esse aqui. Beleza. Um por x. Porque não. Deixa eu ver se eu fiz um por x. Mas eu acho que eu não fiz. Beleza. Deixa eu ver aqui no. No códigozinho aqui. Um por x. É. Um por x eu não fiz. Beleza. Aqui embaixo também vai ser a mesma coisa do que aqui em cima. Então. Aqui vai ficar com. O x. Na potência 2. Vai. Faltar dois espaços aqui. E esses dois espaços vão ser ocupados pela. Fórmula matemática aqui do. Da raiz ao quadrado. Ok. E aqui no canto aqui vai ficar. A porcentagem. A divisão. O símbolo de divisão. Ok. Aqui embaixo vai ficar tudo igual. Como tá aqui. Nessa calculadora aqui. Do Windows. Ok. Só pra explicar pra vocês o que que vai acontecer agora. Certo. Bom. Dando uma explicação aí. Do que que vai acontecer aqui. Vou seguir aqui o barco. Primeira coisa então. A gente precisa do. Da porcentagem. Beleza. Então. Self. Ponto. Img. Criar uma variável aqui. Pra armazenar a imagem. Chamada. Img. Por. Centagem. Beleza. Vai receber. Uma foto. Img. Com o arquivo. Da imagem. Que tá em ícones. Beleza. Aqui ó. Tá em ícones. Trinta e dois por trinta e dois. 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 Barra. E. O nome. Da porcentagem. Que tá aqui. Porcento. Ponto. PNG. Beleza. Então. Por. Por. Certo. Eu não sei porque que eu. Eu separei aqui o porcento. Mas. Por. Eu fiz assim. Ponto. PNG. Beleza. Isso aí. Agora a gente já tem. A imagem. Armazenada. Então. Na variável. IMG. Porcentagem. Agora. Agora aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar. Então. O botão. E inserir essa imagem. Dentro do botão. O seguinte. Comando. Tá. A gente vai criar uma variável. Para armazenar um botão. Self. Btn. Por. Porcentagem. Reparem que. O nome aqui. O porcentagem. Ele está sempre presente. Porque senão. Eu não vou saber. Do que que se trata esse botão. Então. É importante. A gente. Ter essa. Essa. Nomenclatura. Parecida. Para a gente entender. Do que que se trata. Ok. Porcentagem. Beleza. É. Vai ser igual a. Button. Button. Aqui. Eu poderia. Escolher. Apenas. Instanciar o botão. E fazer as configurações. Com config. Tá. Dessa forma aqui. Por exemplo. Tá. Por exemplo. Self. Ponto. Btn. Porcentagem. Ponto. Config. Ou configure. E aí. Eu viria. A definir. O que que seria o botão. Tá. Mas. A gente tem. A oportunidade de fazer isso. Já na criação. Do botão. Aqui dentro. Ok. Bom. Como. A gente vai ter então. O painel dos botões. A gente sabe que a gente precisa. Inserir esse. Botão. Dentro do painel dos botões. Então. Aonde que eu. Tenho que inserir. Esse botão. Tá. Self. Ponto. Painel. Botões. Vai ficar lá dentro dos painéis dos botões. Beleza. Vigua. Ah. E agora eu vou chamar a imagem. Vou definir uma imagem para esse botão. Image. Igual. A. Self. Ponto. Img. Porcentagem. Beleza. Bom. Fazendo isso então. A gente já tem um botão com uma imagem. Por exemplo. Ok. Já tem um botão com uma imagem. Ah. Aqui. Embaixo. Eu posso. Chamar esse botão. E adicionar ele num layout de grid. Tá. De grade. Porque fica melhor trabalhar em forma de grade. Quando a gente tem um valor exato para tamanho. Para altura do elemento. Beleza. Quando vai ficar um do lado do outro. Um embaixo do outro. Enfim. Quando a gente vai trabalhar com um de forma. É. Como se fosse. Em grade mesmo. A gente usa o grid. Para isso. Ok. Então eu vou chamar aqui. Self. Ponto. É. Ptn. Porcentagem. Ponto. Grid. Se eu abrir aqui as informações. Aqui ele vai ter um monte de informação. Tá. Column span. Hall span. É. O número de linha. Que a gente vai inserir. Esse elemento. É. O número da coluna. Que a gente vai inserir. Esse elemento. A gente tem. É. Dimensão. Esse iPad aqui. Ele seria como uma extensão. Da borda. Do elemento. No X. Ou no Y. Tá. A gente também tem o Pad. Pad X. E o Pad Y. Que seria o contrário do iPad. Porque o Pad. Ele. Ele faz. A. O. O aumento. Do elemento. Dentro. Do elemento. E não. Do lado de fora. O iPad. Ele faz. Do lado de fora. Desse elemento. Enquanto. O Pad. Ele faz. O. O aumento. Da largura. Ou. Ou. O aumento. Da. Tá. Ele faz. O aumento. Da largura. E aumento. Da altura. Tá. De dentro. Dentro. Do elemento. Espaçando o elemento. Basicamente. Ok. E o Stick. É para saber. Onde que ele vai nascer. E vai ficar colado. De forma responsiva. A tela. Ou ao painel. No qual ele se encontra. Bom. Aqui. A gente precisa dizer. Onde que ele vai ficar. Ok. Eu vou dizer. Que ele vai ficar. Na linha. Na linha. Zero. Tá. Em qual coluna. Que ele vai ficar. Ele vai ficar. Na coluna. Zero. Também. Lembrando. Que. Tá. Eu vou abrir. Aqui. O. Cadê. O negócio. Aqui. Projetos. Calculadora. Ícones. Tá. Lembrando. Aqui. Tá. Imagina. Que isso aqui. Fosse. Células. Células. Lá. Tá. A gente. A coluna. Zero. Tá. Linha. Coluna. Coluna. Né. A coluna. É sempre. Na vertical. Ela tá. Na. No zero. Se eu quisesse. Linha. 2. E coluna. 2. Logo. Então. Eu colocaria. Na linha. 2. Na coluna. 2. Ok. Então. Linha. Zero. Coluna. 0. Linha. 2. Coluna. 2. Por exemplo. Tá. Coluna. 3. Coluna. 4. E assim. Sucessivamente. Beleza. Bom. É. Só. Feito isso aqui. A gente. O botão. Já vai tá aparecendo lá pra nós. Tá. É pra tá aparecendo pelo menos. Então. Vou dar um. Start aqui ó. E o botão apareceu aqui pra nós ó. Tá. Aqui tá o botãozinho. Tá. Mas reparem que. A imagem ela tá como. Como. 32 por 32 aqui. Tá. É uma imagem. Relativamente. Grande. Aqui dentro. Ok. E o espaço no qual a gente criou a calculadora. A calculadora basicamente é uma calculadora grande. Também. Beleza. A gente. Eu vou definir agora o tamanho. Desse botão aqui. Beleza. Ah. Mas só. Pra vocês terem uma. Uma noção. Eu vou colocar aqui um iPad. Aqui nele. Tá. Ah. Na verdade. Eu vou colocar um pad. Tá. Só pra vocês terem uma noção aqui. Vou colocar aqui. Pad. Pad. X. De 2. E pad. Y. De 2. Também. Tá. Reparem que. Já vai dar uma nova cara. Pra esse botão. Tá. Ele aumentou. Não sei se vocês conseguem entender. Mas ele aumentou. Aqui. Aqui dentro. Tá. O espaço. No X. E no Y. Tá. Tanto de baixo. Quanto de cima. Ok. Se por acaso. Eu usasse o iPad. iPad. Y. Por exemplo. Vou colocar aqui. 5. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá. Reparem que ele. Aumentou. Basicamente. O tamanho. Do botão. Beleza. Consideravelmente. Basicamente. É ou não é. Ficou bem. Esquisito isso aqui. Beleza. Bom. Aqui. Eu vou deixar. Não. Vou deixar assim mesmo. Deixar. 2. 2. Aqui. Bom. Aqui dentro do nosso botão. Eu vou colocar. Então. O tamanho. A largura. E a altura. Aqui dentro desse botão. Para a gente ter um tamanho. Padronizado aqui dos botões. Beleza. Width. Width. Não sei como é que se chama isso aqui. Vai receber. A largura. Tá. A variável largura. E a altura. Vai receber. A altura. Vai receber. Né. O height aqui. Vai. 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 Receber a altura. Beleza. Isso aí. Bom. Fazendo isso. Vamos ver. A modificação. Que já aconteceu. Aqui. Para nós. Aqui. Nesse botão. Ó. Como vocês podem ver. Ele já ficou com. Com. Espaço. Bem. Bem. Maior. Do que o planejado. Basicamente. Tá. Beleza. Qualquer coisa. Se ficar. Grande demais. Se ficar. Estranho demais. A gente volta. Mas. Esse painel aqui. Ele vai vir aqui em cima. Tá. Então. Nesse primeiro momento. Só vou. Me preocupar. Em inserir os botões. Aqui dentro. Depois. O. Refinamento. Do. Da calculadora. Em si. A gente. Vendo o que faz. Tá. Depois. Beleza. Só para testar. Aqui. Eu vou tirar. Esse spedium aqui. Tá. Vamos ver. O que vai acontecer. Se vai. Permanecer. Naquela altura. O que vai acontecer aqui. Hum. Permaneceu. Basicamente. O mesmo aqui. Se. Por acaso. Eu vou. Tá. Tá. Comentando esses dois aqui. Tá. Comentando esses dois. Vou copiar esses dois aqui. Certo. Eu vou tá. Testando aqui. Os valores. A gente pode testar os valores aqui. Né. Por exemplo. Se eu colocar 32. Por 32. Então. Vai ser. Um. Valor padrão. Basicamente. Tá. 32. Por 32. A gente pode tá. Testando. E vendo. Quais. Quais. São os valores. Beleza. Que. Se. Que ficam melhor pra nós. Né. Basicamente. Tá. Certo. Bom. Eu vou deixar. Nesse valor padrão. De 32. Por 32. Tá. E eu não vou. Tá inserindo. Um pad. Aqui. Mas. Se vocês quiserem. A gente pode tá. Fazendo. Pad. Em dois. E. Pad. Dois. Também. Certo. Já dá. Uma nova cara. Aqui. Também. Pra nós. Ele tava. Colado. Aqui. No canto. Tá. E agora. Ele já não tá. Mais. Colado. Beleza. Pra. Dobrar. Essa. Essa. Quantidade. A gente. Pode tá. Fazendo. A história. Do iPad. iPad. 2. iPad. Y. 2. Também. Tá. Ele. Vai tá. Aumentando. Aqui. Um pouquinho. De tamanho. Né. Mas a gente. Só vai conseguir. Ver. A diferença. Quando a gente tiver. Um outro botão. Aqui dentro. Da. Da nossa. Calculadora. Ok. Bom. Vou deixar assim. Por enquanto. Beleza. Agora aqui. No nosso botão. Só tá. Faltando. Uma coisa. Tá. Uma função. Essa. Faltando. Uma função. Aqui dentro. Dessa. Calculadora. Bom. Hã. A função. A gente. Precisa. Definir. Tá. Que tipo. De função. A gente. Vai querer. A gente. Vai querer. Uma função. Estática. Onde. A gente. Tem. Um botão. Aqui. E apertando o botão. Ele faz. Alguma coisa. Estática. Já. Programada. Para aquilo. Ou. Se a gente. Vai querer. Uma função. De forma. Dinâmica. Tá. Que. Vai ter. Uma passagem. Por. Parâmetro. É. De valor. Ou. Por. Referência. Onde. A gente. Pode. Simplesmente. Mudar. O valor. Função. A função. Vai. Executar. Exatamente. Que a gente. Passar. Lá. Dentro. Por. Parâmetro. Seja. Por. Eu. Posso. Ter. Vários. Botões. Eu. Posso. Ter. Exemplo. Uma. Função. Com. Mesmo. Nome. A gente. Pode. N. Tipos. De. 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 Parâmetros. Basicamente. A gente. Pode. Tá. Incluindo. Dentro. Uma. Função. Mesmo. Nome. Tá. Pra. Pra. Evitar. De. Tá. Criando. Muitas. Funções. É. Porque. Senão. Código. Vai. Ficar. Imenso. Ok. Toda. Vez. Que. A gente. Quer. Criar. Uma. Função. A gente. Quer. Inserir. Um. Parâmetro. Lá. Dentro. Dessa. Função. A gente. Precisa. Chamar. A Lambda. É. Uma. Função. Já. Bastante. Conhecida. Na. Na. Programação. Beleza. E. Na. Verdade. Ela. Tem. Um. Muito. Muito. Do. Esquisito. Né. Esse. Nome. Lambda. Mas. É. Uma. 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 Função. Em. Uma. Linha. E. Não. Em. Uma. Linha. Ok. Toda. Vez. Que. A. A. Chamada. Lambda. Beleza. No. Python. Aqui. Toda. Que. A. Declarar. Declarar. Função. A gente. Usa. O. Seguinte. Comando. Aqui. Tá. Dentro. Botão. A gente. O. Comand. E. Aqui. Dentro. Aqui. Vem. O. O. Nome. Duma. Função. Que. É. Não. É. Não. Não. É. Não. coisas do que o módulo e a classe, eu costumo seguir esse padrão da função, o primeiro caractere ser em maiúsculo. Eu aprendi dessa forma, se não quiserem seguir isso, não precisa, mas eu costumo fazer dessa forma. Então, self.porcentagem. Opa, porcentagem. Se vocês quiserem ainda dar mais ênfase nisso aqui, é possível fazer isso aqui, ó, func, pra saber que é uma função, porque quando a gente tá lá embaixo, a gente tem muita função, a gente não sabe do que se trata, o self.alguma coisa, quando a gente tá começando, por exemplo. E esse func vai mostrar pra gente que, ó, isso aqui é uma função, beleza? Mas eu vou deixar somente assim. Ok. Então, declaramos uma função, só falta criar essa função, beleza? Pra criar essa função, a gente precisa vir aqui em cima do botões e eu vou criar essa função. Criar essa função aqui com parâmetro def, vou declarar uma função, eu vou chamar ela de porcentagem, de porcentagem, beleza? Eu vou abrir um parênteses, aqui dentro do parênteses eu preciso colocar o self também, que eu posso ter n parâmetros que eu posso chamar dentro de uma outra função. Então, dois pontos, iniciar o código de, o bloco de código, peço pra terminar ali a linha, aqui onde eu coloquei o peço. Bom, aqui por enquanto eu vou só printar uma mensagem, tá? Print, vou dizer aqui, ó, porcento, tá? Porcento. ou porcentagem chamada. Beleza? Vamos ver se tá funcionando isso aqui. Toda vez que eu clicar, então, no botão porcentagem, a gente precisa ver a função sendo chamada e a mensagem sendo declarada aqui embaixo no console pra nós. Beleza? Então, vou chamar o arquivo aqui. Vamos ver se tá funcionando. Ó, porcentagem chamada. Porcentagem chamada. Beleza, tá funcionando. A função declarada. Porém, a gente pode, a gente pode, por exemplo, declarar, a gente pode declarar um valor por parâmetro. Já explícito aqui dentro dessa função. Beleza? Como é que a gente pode fazer isso? Olha só, aqui eu vou tá excluindo aqui a função, por enquanto. Toda vez que a gente quiser declarar um parâmetro e executar em uma linha só, a gente pode tá chamando uma função própria do Python chamada lambda. Beleza? Como é que eu chamo ela, então, aqui? Após o igual aqui do command, que vai chamar uma função, e vai ser do tipo lambda. Beleza? É um nomezinho bem esquisito. Dois pontos. Tá? Então essa função vai ser do tipo lambda. Ela retorna um parâmetro. Beleza? Como tá escrito aqui. Se ela retorna um parâmetro, eu preciso ter esse parâmetro. Beleza? Aqui dentro, eu vou colocar algum valor, seja ele qual for esse valor. Beleza? Que tipo de valor de parâmetro que eu quero colocar aqui? O porcentagem. Então eu vou colocar aqui um porcentagem. Beleza. Coloquei um porcentagem. Vou executar aqui só pra ver se tá com algum erro. Tá com algum erro porque eu não tenho a função declarada ainda. Beleza. bom. Agora... Já que eu tenho um parâmetro sendo passado aqui, eu não dependo mais dessa função ser criada aqui em cima, tá? Existir aqui em cima pra existir aqui, aqui embaixo, tá? Se eu criar ela aqui embaixo da função botões, ela também há de funcionar. Mas, pra testar, vamos testar aqui, vamos ver se vai funcionar ou não. Beleza? Vou criar então a função porcentagem. Porcentagem. Agora aqui, ela precisa receber um self. Mas, ela precisaria receber também um valor. Dá uma variável de parâmetro aqui. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco aqui. Como é que a gente pode estar fazendo isso aqui? Ela vai receber um parâmetro aqui dentro. Já aqui, ela já tá recebendo lá. Lá... Da minha chamada porcentagem. Ok? Digamos que eu queira receber aqui um evento. Tá? Vou botar aqui, event. Pode ser evento. Enfim. Beleza? Mas, aqui pode ser qualquer nome, tá? Pode ser um parâmetro. Sei lá. Qualquer nome mesmo. Reparem vocês que... Aqui... Eu só tô declarando uma variável, tá? Não importa. Quando eu declarei... Esse valor... É... Juntamente com a chamada da... Da... Da lambda. E declarei um valor aqui. E tá passando por parâmetro. Esse parâmetro... É sempre o segundo valor aqui, tá? O self representa a própria função. E o... E... A variável... Daqui... A var daqui... Representa o valor... Que tá sendo passado... Na... Na função da lambda. Ok? Bom... Sabendo disso, então... Eu posso simplesmente... Printar esse valor aqui. Vamos ver se vai nos retornar alguma coisa... Aqui dentro, ok? Eu posso tá reforçando... O valor da string. Ou... Pegando o evento aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Beleza? Então, eu vou tá executando aqui... Pra nós o Python. Vamos ver se eu apertar o porcento... Ele vai aparecer o sinal de porcentagem aqui pra nós. Ó... Reparem que ele já tá mostrando o sinal de porcentagem pra nós. Beleza? Levando em consideração que... Ele tá passando por parâmetro... Pra essa variável aqui. A partir dessa variável... A gente pode trabalhar questões como condições... Lógicas. Tá? Se eu cliquei em alguma coisa, eu posso... Conduzir isso de forma dinâmica agora no meu código. Tá? Na minha função. Lembrando que... Toda vez que a gente usa... A função reservada lambda... Ele tá dizendo que a gente vai executar... Um parâmetro aqui dentro, basicamente. Tá? É um... Ele... Aqui ele só executa. Tá? Independentemente do que... Tiver aqui. A única coisa que vocês tem que tomar cuidado é que se... Eu passei um parâmetro aqui... Eu preciso ter um parâmetro... Que vai receber o valor... Que eu coloquei aqui na função. Beleza? Então... Dessa forma... Eu posso ter o valor... 1... 2... 3... 4... Ao invés de ter... Num 1... Num 2... Num 3... Num 4... Né? Declarado em funções aqui... Função 1... Função 2... Função 3... Eu apenas... Crio... É... Uma função lá... Que vai inserir o número... Dentro do botão... Eu declaro o número já... Tá? E digo... Olha... Nesse número... Vai ter... Essa função... Tá? O... Cada botão do número... Vai ter... Eu vou abrir aqui uma... A imagem aqui pra ficar melhor pra... Vocês entenderem... Tá? Aqui a gente tem número, tá? A gente tem um número... Um botão 1... Um botão 2... Um botão 3... Um botão 4... Eu poderia criar... Uma função pra cada... Número... Separadamente... Só que... Aqui no código... Só que ficaria extenso... Tá? Num 1... Num 2... Num 3... Beleza? Ao invés disso... Eu vou criar apenas uma função... Com... O nome de... Num, por exemplo... Ou entrada de valor... Por exemplo... Beleza? Que vai entrar um valor ali... Se vai entrar um valor... Que valor é esse? É o valor que eu tô passando... Por parâmetro... Beleza? Utilizando... O tipo... Lambda pra isso... Ok? Aí a gente pode... Passar um valor aqui... Que vai ser acessado... Na nossa variável... Event... Aqui dentro... Tá? A partir daí então... A gente pode... Criar uma função... E passar quantos... Dados a gente quiser... Através das funções... Então... Voltando aqui pra imagem... Eu vou ter... Uma função apenas... Pra entrada de valor... E... Eu vou... Eu vou ter um botão... Botão 1... Botão 2... Botão 3... Botão 4... Mas em todas elas... Eu vou ter... Uma função chamada... Entrada de valor... Por exemplo... Onde eu vou estar passando... O valor por parâmetro 1... O valor por parâmetro 2... 3... 4... E assim a gente... Faz... Em... Apenas uma função... Tá? A gente faz com que... A gente consiga ter os valores... Que eu... Quando eu cliquei aqui... Eu peguei 1... Quando eu cliquei aqui... Eu peguei 2... Quando eu cliquei aqui... Eu peguei 3... Tá? E assim... Sucessivamente... Para a gente poder... Estar inserindo... Nesse nosso... Campo... Aqui... Tá? Do... Do Entry... Que é uma caixinha de texto... Ok? E vai ser assim... Com todos os botões... Tá? A gente vai ter aquela função... Com Lambda... E a gente vai ter um parâmetro... E a gente vai inserir o valor... Do botão... Para o parâmetro... Correspondente... Beleza? Só para explicar para vocês... Eu vou ficando por aqui... Porque o vídeo já está... Muito longo... Mas espero que vocês tenham entendido aqui... A construção... Como a gente constrói... Então... Botão... Como a gente adiciona... Parâmetros... No botão aqui... E como a gente... Cria... Funções... Tá? Para... Interagir com esse botão... Basicamente... Beleza? Por parâmetro... Ok? Quem... Quem assistiu... Meus vídeos lá... Da Godot Engine 3D... No canal 3D na Veia... Por exemplo... Tá? Eu tenho... 64 vídeos... Falando sobre 3D lá... Tá? Sobre a criação de jogo... Na Godot Engine... É... 3.2... Alguma coisa assim... Tava lá... A versão da... Da Godot... Né? Isso faz um... Tempão... Aí depois eu parei... Bom... Enfim... Lá tem... Essa lógica... Também... Tá? De passagem de... De... De parâmetro... Por referência... Ou por valor... Beleza? Exatamente como tá aqui... Basicamente... Só que sem... Sem essa situação da... Da Lambda... Lá na Godot Engine... Ok? Aqui no Python... A gente já... Precisa usar... Esse conceito aqui... Do tipo... Para poder passar... Algum valor aqui... Para o parâmetro... Tá? Executar em uma linha só... E passar o valor... Para essa função... Em diferentes botões... Aqui dentro... Então... No próximo vídeo... Então... Eu vou estar criando... Mais botões... E a gente vai estar vendo... Como é que funciona isso... Mas... Antes... Eu vou estar... Terminando... O... A porcentagem... Aqui dentro... Para nós... Beleza? Ou... Não... Na verdade... Eu vou estar criando... Deixa eu ver... O que eu vou fazer... Aqui... Eu vou... Não sei se eu crio... Os botões primeiro... Ou se eu crio... Já a função... Bom... Deixa eu ver... O que eu vou fazer aqui... Bom... Eu vou criar... Primeiro os botões... Tá? Tá? A função aqui... Foi só para... Vocês... Entenderem... Como é que funciona... Vou deixar aqui em cima... Dos botões aqui... Por enquanto... A função... Ok? No próximo... Vídeo... Eu vou estar criando... Os botões em si... Tá? Vou estar configurando eles... No painel ali... No... Painel de baixo... Da calculadora... Aí... Depois de todos os botões criados... Aí sim... Eu vou implementar as funções... Beleza? Então... Até o próximo vídeo... Falou... E fui! Tchau para vocês aí!